Essa bad bitch quer fuder só no modo rajada Dentro da suíte ela tira a calcinha da Prada Ela fala pra mim que tá na minha cara que eu não valho nada Calma aí bandida, tu tá emocionada Cresci nas ruas, sempre com a mente pensando em negócios Que eu não sou bobo, sempre vou até aonde eu posso Mas pra quem veio do fundo do poço, que já foi envolvido até o pescoço Desculpe dizer, mas eu não me contento com Ela me mama, enquanto eu fumo esse dry Com a bunda grandona rebola pro pai Mas sou eu que faço a vibe, dou tapa, dou tapa, essa bip é demais Ama quando envolve o perigo, com um balão na boca enquanto fode comigo Ela quer um pouco do Narciso, só porque eu tenho cara de bandido Fumou a braba, ficou perdida, parece que tá na lua Mas só que ela não liga tanto, porque gosta de aventura Diz que não gosta do meu cigarro, porque só fuma da pura Ela não quer, fuma na rua, tem medo de viatura Fica safada, desce rebolando, tá doida pra fazer eu perder o fogo Muito malvada, vou fudelar firme e bem forte, olhando nos olhos Depois vou embora pegar eu não posso, desculpa beat talvez um dia eu volto Eu falo um dia porque não espere que isso seja logo Um pack de 5 gramas, porque eu não fumo fininho Levei ela pra minha cama, fudi ela gostosinho Ela veio sem calcinha, porque eu gosto assim Beat se sentiu levinha, parece aondado nessa bad beat Quer fuder só no modo rajada Dentro da suíte, ela tira a calcinha da Prada Ela fala pra mim, que tá na minha cara, que eu não valho nada Calma e bandida, tu tá emocionada Pede beat, quer fuder só no modo rajada Dentro da suíte, ela tira a calcinha da Prada Ela fala pra mim, que tá na minha cara, que eu não valho nada Calma e bandida, tu tá emocionada Calma e bandida, tu tá emocionada